Hoje é sexta-feira, dia 26 de abril, neste momento eu estou aqui na cidade de Marília fazendo um motovlog para vocês. Sexta-feira são quase 15 horas, quase 3 da tarde. Para você que curte o motovlog, essa aqui é a Avenida Sampaio Vidal, para quem não conhece, essa é a Avenida Sampaio Vidal. Venha motovlogar junto comigo, você é visitante, se inscreva para dar uma força. Lembrando que tem imagens aéreas para você, imagens por terra e imagens aéreas também. Música 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 Marília é a capital nacional do alimento. Música 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 Música